Fala galera, tudo bem? Estou começando mais de um videozinho cross-out na área E hoje eu tenho duas coisas bacanas Consegui a minha conta de parceiro com a desenvolvedora de volta Com uma notícia muito boa Eles liberaram tudo Mas tudo pra mim Antes eu tinha algumas armas que eram limitadas As relíquias eram limitadas pra mim Mas agora está tudinho liberado Depois de uma troca de e-mail Umas carícias aqui, carícias ali Voa lá, tudo liberado Até Scorpion Eu já vou pedir pra vocês escreverem nos comentários O que vocês gostariam de ver Vocês gostariam de ver comparação de uma arma com uma outra arma Vocês gostariam de ver um carro com determinada arma Escrevam aí nos comentários o que vocês querem ver Está tudo liberado aqui Eu tenho todos os equipamentos, todas as armas Tudo Inclusive fusionado ainda Tem coisa fusionada aqui E a segunda notícia boa é o conteúdo do vídeo Óbvio Mas antes de eu ir para o conteúdo do vídeo Link na descrição do Twitch TV Pra vocês não perderem as lives A galera que está acompanhando as lives A galera que está acompanhando as lives já tinha visto essa belezura em ação Aqui e viu que eu tinha conseguido a conta Se você não está vendo, nem está acompanhando as lives Você está perdendo Link aí na descrição da Twitch TV e do Instagram pra acompanhar tudo Semana passada e essa semana eu estou um pouquinho parado por causa da BGS e etc e tal Mas assim que acabar a BGS que é hoje, quarta-feira Volto com toda a programação normalmente Beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês o carro mina Não é um carro de mulher É mina, mina mesmo Solta a mina no céu e bum É isso que eu quero mostrar pra vocês É o carro mina Esse bum ficou meio estranho, mas beleza Ele está aqui equipadinho com uma cabine harp E aí a gente vai subir ele aqui Temos um Apollo aqui embaixo Temos um Capcom que é a armadilhazinha aqui Temos aqui uma caixinha de expansão de munição fusionada E temos um motorzinho Cheetah aqui Fora o Camaleones que está aqui em cima Camaleão MK2 E nas laterais eu vou ter essa bela arma aqui A King A King é a arma com reload mais rápido do game Quando a galera da live me falou eu não acreditei Eu precisei testar pra ver Ela tem um reload muito rápido Carro rápido, velocidade alta, não tem radar A ideia de carro com mina tem que ser rápido Não é carro pra batalha de power score alto É carro pra batalha de power score médio pra baixo Não adianta tentar usar ele em batalha de power score alto Pode ser que dê até certo Mas você vai apanhar um pouquinho Então aqui eu vou soltar a mina no chão pra vocês verem Soltei Soltei Você viu? Olha o tempo de carregamento dela Ela carrega muito rápido Olha isso Só que eu tenho um limite de mina que eu posso soltar Eu só posso deixar oito minas no chão Se eu soltar mais do que oito Ele vai tirar automaticamente as quatro primeiras que eu lancei Ponto forte dessa arma Além do reload É que ela bate forte Ela bate bem forte É bem interessante o dano dela O ponto fraco é que Você tem que soltar ela nos pontos certos Você tem que passar próximo aos veículos E soltar ela e correr Ela não é drone É uma mina, velho Vai ficar no chão e vai explodir É assim que funciona Por isso da armadilha Pra você tentar prender o seu inimigo E começar a soltar a mina em volta deles Ok? É isso Não tem muito segredo A montagem dela é um pouquinho mais complicada Porque ela é uma caixa bem grande Como vocês podem ver E a mina sai aqui por baixo Então se você tampar essa parte aqui A mina não vai sair Então você tem que saber utilizar Encaixar essas minas no seu veículo Normalmente se você ver um veículo 100% de mina Elas sempre vão estar nas laterais do veículo Porque é a melhor posição Para o formato dela Mas vamos ao que interessa Vamos para a batalha Vamos lá Olha lá Eu falando aqui Consegui recuperar a conta Sim Bora Negócio é o seguinte Deixa a galera aí Deixa a muvuca se formar Eita Foi mal Foi mal Foi mal Sorry Deixa a muvuca se formar E Bora Para cima Como eu não tenho radar Eu não vou conseguir Ficar vendo A galera Eu tenho que esperar mesmo A muvuca se formar Eu soltei um Eu apertei o botão errado E acabei soltando Uma armadilha ali Ó Eu estou vendo que os veículos Estão vindo para cá Eu já vou soltar aqui As minas aqui E os caras estão vindo para cima Ai caraca Esse aqui vai ser a primeira vítima Pau Pum pum Pegou dois Pegou dois Nossa Acabei com ele Ó lá Saí daqui Deixei as minas na muvuca lá E aí a gente volta Nossa Foi Outra aqui ó É bot Ai Vou tomar Tomei das minas próprias minas É isso que você tem que tomar Cuidado Você também toma dano Das minas Tá Só avisando Nossa O cara se explodiu em mim Arrancou minhas minas Da lateral Beleza Essa partida Está favorecendo muito A gente Porque os caras Vieram para cima Principalmente eu Os bichos Vieram para cima Que nem doido Eita Que isso Já era Ganhamos Foi assim Uma batalha muito rápida Muito Frenética Mas deu para vocês verem O poder de dano das minas Sabendo utilizar Você vai ajudar Muito o time Se você conhecer O mapa Melhor ainda Porque você sabe Os pontos De encontro Do mapa Você saber Dos pontos De encontro Do mapa Você passa lá Mais rapidamente Como você está Com o carro Mais rápido Solta as minas Lá e sai fora E deixa O ponto De encontro Do embate Acontecer Aqui nesse mapa Que a gente estava Normalmente o ponto De encontro Do mapa É ali para a lateral Direita Entre o meio Só que a galera Adversário Avançou muito rápido Então acabou Ficando Muita muvuca Na nossa base Vamos lá Essa batalha aqui O ponto de encontro É aqui É na base Mas já está aí Uma galerinha Vindo aqui Eu já vou soltar Aqui Já passou um ali Ele foi em cima Então a galera Vai vir para cá Vou deixar aqui Já deixo aqui Algumas E vou deixar Quatro aqui também Olha lá Um vai cair lá Se liga só Esse vai cair Ah não caiu Olha lá Vai cair Caiu Olha lá Deixei as minas Vai cair Ai caceta Vamos deixar aqui Vai cair Caiu Deixar aqui Cuidado para ele não destruir minhas armas Mais um kill assistência Vamos ali para cima Vai cair ali O maluco está evitando minhas minas O cara está chatão Vai cair Já era Pegou Tomou dano Perdeu a arma Só falta dois Vamos embora Pegar aqui O que está acontecendo aqui Já era Flau Flau Já era Falta um Que está para cá Já era E é isso É isso É isso jogo É muito gostoso Jogar com esse carro Porque você fica ali Só costurando E soltando as minazinhas Só na costura E soltando as minas Eu dei seis kill assistência Seis assistência aí De kill Ou seja Participei em praticamente Todas as kills Pelo menos Dando algum dano Danificando o carro É isso Não vá pensando Que você vai destruir O inimigo A não ser que O cara vacile muito E vem atrás de você E você vai soltando as minas E ele vai caindo Em cima de todas A não ser que ele vacile muito A intenção do carro mina É assistência É dar assistência Para a sua equipe O máximo que puder Agora Ponta de encontro Lateral direita É aqui ó Onde a galera avança Já deixei algumas coisinhas aqui Vamos deixar acontecer Bate mim não Pô Aconteceu alguma coisa ali Não sei o que foi Mas destruíram minhas minas Ali do canto A galera tá aqui ó Pô Pegou Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Não caiu Caiu Ai Filha da mãe Opa Pegou Pegou um velocista aí Sai da minha frente Sai da minha frente Pô Nossa O que tá acontecendo aqui Gente Sai Pegou Pegou Ah Quase consegui desviar Vambora 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 Tem muita gente viva ainda lá Deixei algumas coisas aí Deixei Pegou Aê Ali ó Vamos pegar essa vergonha aqui Nossa O que foi isso irmão Lindo tiro Lindo tiro Vocês viram isso O cara capotou maluco E deu um fight Dele Plou 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 Eita Irmão Belo tiro Como nós fomos Cinco assistências Tá ótimo Olha esse aqui Deu oito Então é isso galera Esse daí foi o Carro Mina Novamente Conta Conta de parceiro Da desenvolvedora Está de volta Consegui ela de volta Também tenho que agradecer A Gajin Que respondeu meu e-mail No dia seguinte E Escreve aí nos comentários O que vocês querem ver O que vocês querem ver Se liga Se liga Olha isso Eu tenho 10 Sporkpine Eu tenho 10 Scorpions Eu tenho 10 Firebug Eu tenho 10 ZS52 Eu tenho 10 Typhoon Aí Aqui Aqui Eu tenho 10 De tudo E ainda tem as Fusionadas Fusionadas Ainda Então Já escreve aí O que vocês querem ver Qual o tipo de arma O que vocês querem que teste Sugestões Eu quero sugestões Para a gente Voltar a produzir Muita coisa Do Crossout Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Um forte abraço Fui